Fala turma, estamos aqui para fazer uma pack de um produto que eu acabei de pegar aqui no site da promoção da minha mini Coca-Cola. Vamos abrir ele aqui para mostrar para vocês como é que é a qualidade do produto. Só um momentinho, vamos abrir aqui. Lembrando que em breve eu estarei fazendo outros vídeos para colocar aqui no canal sobre novas unpacks de produtos que eu estou pegando da China. Tem alguns que eu comprei, controles, joysticks, vou postar para vocês aí. Apanhando um pouquinho aqui da caixa, mas vamos simplificar logo aqui. Pronto, agora dá certo. Opa, o copo é bem grande, pensava que era bem menor. No site não demonstra tanto o tamanho, não dá tanta característica do copo, mas tem um papelzinho aqui, vamos dar uma olhada. Vamos ver o que é. É só um documento sobre a troca, informando, agradecendo a troca. Bem legal, um copo grande, pesado, bem feito. Bem legal, gostei. Então, nome Coca-Cola em alto relevo. Copo bem bom de segurar, pesadinho. Então, é isso aí galera. Esse é um copo que eu troquei da promoção mesmo de Coca-Cola. Valeu a pena porque... Eu tinha uns pontos lá que eu estava trocando por cocas no McDonald's, né? Só que... Sobrou alguns aí, foi quando baixou, eu peguei e fiz a troca aí. Mas foi bem legal ter trocado mais. Mas fica para a próxima, né? Espero que a Coca-Cola faça outras promoções como essa. Valeu galera. Tamo junto. E aí E aí E aí Abertura